De que a política é uma das maneiras mais sagradas da gente fazer o bem, dar oportunidade, criar oportunidade para as pessoas. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Essas 21 famílias que recebem esse documento com a dívida individualizada, com a terra muito maior, com um financiamento para pagar em 25 anos com 3 de carência. E quando vai pagar tem 40% de desconto. O Pronaf também, os 40 mil, com 10 anos para pagamento. No pagamento também tem 40% de desconto. Além do recurso para começar a implantar a infraestrutura. É importante para vocês esse momento que consolida aqui o sonho da terra própria. É muito importante para vocês. Mas esse sonho, eu caminho com ele antes de vocês saber que esse sonho podia ser sonhado. Aliás, a minha primeira lei aprovada, Eduardo, foi quando eu consegui aprovar para que a dívida seja individual. Isso para dar liberdade, dar autonomia. E nesse novo programa da lei de 2017, a 3.465, com emenda da minha autoria, eu garantir, naquela época, já dobrar o valor do recurso e garantir que todos os anos ele seja corrigido. Então, naquela época, que nós tínhamos 80 mil, hoje são 280 mil para comprar propriedade. Para resolver aquela questão de comprar uma propriedade muito pequena e ter dificuldade de gerar renda para pagar. Porque de 2003, 2002, até 2018, 2017, que essa lei passou a vigorar, houve ali um endinante de imprensa. Muitos não pagavam. E com outra lei da minha autoria, em 2018, nós conseguimos também que aqueles que têm a cédula da terra, o banco da terra, os antigos conseguiram pagar com desconto 95%. Obrigado. 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 Obrigado.